Fala galera seja bem vindo aqui mais um vídeo aqui no canal hoje eu tô aqui com o instrutor roberto na área de exame de betim e o rafael malbec você já conhece aí então pessoal a gente vai fazer aqui um simulado de exame aqui é na área de betim tá o roberto é instrutor aqui em betim vou deixar o instagram dele aqui se vocês quiser fazer aula com ele eu vou deixar aqui só entrar em contato com ele através do instagram beleza então vamos lá então roberto a gente vai fazer um percurso aqui você vai ditando aí pra mim liguei né preparei porta conferir a porta ajustei o banco retrovisor o cinto agora vou colocar no neutro e vou ligar o motor então eu posso sair observa sinaliza seta cabeça do lado de fora importantíssimo a cabeça do lado de fora sempre sair olhando um pouquinho aqui no retrovisor do meio ó vambora vamos fazer uma conversão para esquerda agora tchau esquerda seta atualizou posicionar esquerda né a gente vai parar aqui na aqui de parede obrigatório não não mas é a gente vai fazer uma corda preferencial né então que eu passei isso que é uma via preferencial tá galera isso aqui em betim é muito comum às vezes o examinador solicitar com os candidatos faça aquela parada em fila dupla né ao lado do carro né seta para direita e sinal de braço exatamente dois três aí que faz um controle exatamente parar sem usar os freios né é uma linguagem muito utilizada eles quando o candidato a fazer no exame eles falam para sem usar o freio faz uma paralela uma parada irregular ao lado de outro veículo normalmente eles fazem esse tipo de controle aqui em contagem também betim e belo-sorte geralmente faz geralmente os mesmos examinadores sim sim a banca examinador é a mesma que a gente na região metropolitana isso então aqui eu vou certo para a esquerda né e de olhar para fora também exatamente com a vez do lado de fora toda vez que for arrancar vamos lá vamos virar para esquerda agora tchau esquerda posicionar agora tem uma parada obrigatória para usar no freio tá não pode parar só no controle tem gente que finge que para no controle é avança aí eliminado perde o exame beleza então que o aliança atualizou e normalmente a também durante o exame aqui em betim tem essa reta aqui que o exame docento solicita na verdade não pode nem solicitar né é o candidato aproveitar e desenvolver bem o carro aproveitar o espaço e colocar terceiro isso aí tem gente confunde né acha que desenvolver correr com o carro não é 30 quilômetros por hora aqui ó já dá para poder exatamente agora vamos virar para a esquerda aqui a esquerda reduzir a marcha tá fazer a conversão sempre de segunda observando não precisa parar que não tem parada obrigatória isso sair sempre na direita aqui e aqui na descida também sempre pedem né para poder o candidato parar sem usar o freio fazer o controle a gente vai fazer um controle aqui aproveitando alinhar insistir na seta a seta sempre desarma quando você tá alinhando o carro pelo fato de virar aqui para alinhar o volante a seta ficar desarmando então eu vou colocar a marcha ré deixar o carro tremer e tremeu vai soltando freio devagarzinho aí beleza agora eles vão pedir a ré exato isso aí fala para o candidato fazer né fazer a marcha ré olhando sempre aquele ponto de referência que eu gosto de usar no palio que é o a ponta do limpador de para-brisa na direção do meio-fio a gente vai dar ré tá bom tá ótimo para no controle para no controle e beleza é isso aí pessoal então aqui na hora da ré é muito importante na hora de parar o carro para procurar parar bem alinhado mais alinhado possível sempre quando você for dar ré geralmente o carro vai para dentro para fora você tem que corrigir aqui quanto mais você parar alinhado menos vai precisar de ser corrigir aqui tem o o volante aqui né feito isso mesmo a gente vai sair primeira cabelo lá de fora já solta embreagem coloca segundo aí já tá finalizando o exame né que normalmente essa volta no quarteirão que fazem aqui vamos virar para a esquerda né vou só na esquerda isso é um carro ali na frente então a gente tem que dar preferência aqui então a volta é só isso mesmo três ruas né exatamente naquela primeira lá ele fez um controle e a parada em fila dupla de uma vez e vai cobrar essas duas manobras tanto o controle na subida como na descida e no mais ele vai observar a condução do veículo pelo candidato né sua desenvoltura nas marchas observação né a noção de espaço tipo de coisa então o exame é muito rápido né também por causa da quantidade de candidatos que tem então eles pedem que o aluno tenha desenvoltura domínio do carro né seja tem uma expertise na condução do veículo você falou é muito importante não esperar o examinador pedir para colocar a terceira né exato teve espaço já coloca porque o exame muito curto né às vezes você perde a oportunidade de colocar a terceira marcha o examinador vai achar que você tá muito inseguro então não tá desenvolvendo o carro e já chegou no final do exame né porque a falta de troca de marcha mostra para o examinador que tá avaliando que o candidato tem tá inseguro tá com medo de fazer alguma ação no trânsito então vir tranquilo entendeu é colocar em prática as orientações que o seu instrutor te passou desenvolver não é correr com o carro que as pessoas acham que desenvolver é correr com o carro é acelerar e não é é a troca de marcha sequencial na hora certa no time certo então isso é importante para o candidato ter um bom exame beleza galera a gente vai ficar por aqui no próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês é como que é feita a baliza aqui vou estar novamente aí com o Roberto vou deixar o Instagram do Roberto aqui tá do Rafael Malbec também o canal do Rafael Malbec segue ele aí e tamo junto valeu